Vem aqui fazer uma corra tu, porra Pra quem jogou maracanã Passa essa filmagem aí, que foi o início de tudo, porra Foi o início de tudo, tô terminando onde iniciei Ai, acabei doido de dar 10, ó Deixa eu dizer uma coisa aqui, a dúvida, isso é um segredo 2009 eu não fui campeão brasileiro Quando eu cheguei em Juazeiro, sabe onde foi que eu vim fazer uma mistura depois do gol? Aqui, mostra o campo aí pra rapaziada do Flamengo Eu vim fazer uma mistura depois do jogo 2009 Limpo a minha vista